Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! E aí, cara, nem avisa que achou partida, mano. ZECA! Calma aí, mano. Você, mano, eu tava na hora de trabalho, velho, eu falei que eu ia tirar uma thumb, se eu não venho aqui ver, você nem me avisa. Ah, desculpa. Desculpa. Vai te lascar, meu irmão. Proteja as bombas. Proteja as bombas. Isso aqui, galera, ó, tem que reforçar isso aqui também. Aqui, ó. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Só mais 10 segundos. Cinco segundos. Protegendo a parede! Repondo! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra combater. Preparado para a barricada! A porta foi largada com uma barricada! Inimigos localizaram uma bomba. Segundo andar. Segundo andar. Tem que desculpa. Tem que desculpa. Tem que desculpa. Passa a barricada. Caralho, lagar da amostra, mano. Tá aí, Zeca? Aqui, mano. Tô tentando entrar, viu? Posso? Só perguntei se você tá aí. Brincadeira. Mano, eu sabia, meu. Caralho. Não dá pra confiar no time, meu. Não dá pra confiar no time. Ah, sério? Desativador de bomba foi desabilitado. Desativador localizado. Nível de terino. Resta um inimigo. Ah, mano. Dentro do banheiro lá, certinho, mano. Dentro do vaso lá. Ah, mano. Isso é pra dar tempo. Esse é a minha dor. Não dá o cheiro dele. Boa, mano. Boa. Ali, 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 ali. Pode ir, só tem você. Nem bugou, né? Bugou pra tu, Zeca? Não. Pra mim, ele tá defusando debaixo da janela. Praticamente. Pra mim, ele tá defusando de tudo. Vai, GG, GG. Noia. É o crime, é nóis. É o crime, é nóis. É o crime, é nóis. O grande que faz de tudo. No beat, tá, tá, tudo. E de Jorginho se prepara. Canta comigo, Zeca. Tá, tudo de bom. Precisamos encontrar a bomba. Não. Sério que você não quis cantar comigo? Eita. Deixei no vácuo. Você me deixou no vácuo. Você é um ótarão. O seu drone achou uma bomba. Será que hoje é GG, Vitória, Zeca? Não. Não. Tem pulse, mano. Eita, mano. Tava vendo aquele story de uma areca cortando o cabelo do Scorpion. Poxa. A Valky vai tacar a câmera fora. Poxa. O que? Espera aí que é ranca de eu tô gravando. o grave que faz o tom mentira mentira a velho que jogo lixo meu é isso aí que eu não aguento blitz no corredor tem dois ah mano foi avistado tio oh se alguém puder subir aqui e quebrar esse alçapão pra mim que agradeço eu tava longe velho tem dentro do banheiro ai eu pulso corredor 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 ah mano olha isso mano o tanto de tiro que eu tomei dessa valk nossa senhora mano que raiva bicho que raiva bicho relaxe salão de jogos vou voltar lá né não fala nada nem sei mano vou até ir de frouxa agora DJ Jorginho como é que tu morreu tu tava dentro daquela sala onde eu morri não era mano eu dei tiro velho o glazer mano sei lá mano eu dei um tiro no IE antigamente cê dava um tiro mano os cara morriam agora mas esnefar o glazer até parece que cê não sabe disso proteja as bombas eu não sabia não esnefar o glazer lixo mano ai mano eu to muito caraca velho eu to com 60 de ping e to muito lagado vou fazer ligação arreia da bomba foi comprometida hum ai velho esse reset ta desconfortável refoldo munição só mais 10 segundos tudo pronto para acabar com a energia dele 5 segundos contado os inimigos localizaram uma bomba, prepara para a ação hostil ai 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 caraca ta na porta ai ah véi por que que eu faço esse tipo de coisa eu quero ver como esse cara ta ai pra que que eu faço pra que 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 eu ganho fazendo isso mano o fuse ta valeu vende é só não da cara e atlete atlete eu matei de onde mano caralho olha esse jacal viado entraram entraram objetivo entrou oia oia o jacal ta atras oia 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 o jacal já tinha matado olha isso ai time velho os cara virou jogo pelo amor de deus oia a raiva a raiva meu oia 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 você você precisa utilizar seus drones para localizar eles podiam ter pegado cozinha mano eles pegaram bar azul bar azul caramba eles pegaram lá em cima pegaram relax e sala de jogos relax galera se cobrir com o capitão eu consigo fazer o plant ali na porta 10 segundos 10 segundos vou cobrir com o glaz com mais cuidado que tem frost hein mano faltam 5 segundos tu cobre tu cobre com o glaz de longe Zeca o drone localizou uma bomba você encontrou uma bomba vá até lá e desative-a o desativador foi protegido novamente você deve recuperar o desativador o desativador foi recuperado amad o o e o o é o o que vem é e o Tava bem de tirar a fronche na abelha. Fica dronando neles que eu pego eles aqui se vocês quiserem. Só que tem ai muito arame e eu precisava de alguém aqui me cobrindo. Eu to cobrindo ai. Tem dois caras ali na porta. Passou um. Passou um. Passou um lá pra dentro. Olha ai. Vai tomar no cu vei. Vou recarregar. Mira na porta aqui Zeca por favor. To mirando mas passou um. To mirando. To plantando Zeca. To mirando. Você não esmolcou não? Smokey. Lascou. Ó pra mim não apareceu a smoke. O defuse ficou de fora da smoke mano. Não. Abaixa para tu pegar o defuse. Abaixa para tu pegar o defuse. Um ativador esta segurando. Você podia ter tentado de fora Mas não, mano Mas eu não tava ali no canto Eu não sabia Pô, mano Os caras virou e tão abrindo a vantagem 3 a 1 já com os caras, mano Puta que pariu Aonde? Relax de novo? É isso que sabe Barra azul não, mano É muito fácil pros caras invadir, velho Barra azul, barra azul, volta lá Vai barra azul não Volta barra azul Barra azul não, cara Proteja as bombas Complicado, a área da bomba ficou coletida Barrande reforzada Qualquer coisa a gente perdeu, joga a culpa em tudo Preparado pro ataque Beleza Tá falando comigo? Sim Que que foi? Ó o Gregorio, a gente perdeu Colocar com o pintor Preparando as agulhas Beleza Tô pesado, hein Tô pesado e não posso fazer muito esforço Como assim? Boa E aí, Buck? Qual é dessas câmeras aqui? Essas câmeras não serve de nada Isso aqui é umas gravações que já Boa Boa Que isso? Caraca, velho Que mentira, mano Vai entrar Ai, não morre, mano Ela, olha onde a Kit tá, mano Olha a máscaração vermelha no mapa Tá na escada Ela, ela, na escada Mano, não corre, velho Não corre, velho Tá aí, tá aí Calma, Zé Nessa escada, nessa escada aí Na tua frente, ela Ah, cara Incenda o sofá essa, caramba Boa Boa Caraca, mano Nossa, mano Essa ela é muito burra, meu O foda é essa parada R6 Que toda partida Tem que multar, mano Eu já te multei Três vezes Pera, se essa Twitch Faz o plant Ele ia xingar demais Agora eu vou pegar O Glaze Eles ganharam Lá no Relax, não Então agora Se eles pegar Cozinha Solta o Defuse aí, mano Valeu Se eles pegar Cozinha, Zeca Dá pra gente fazer um plantio O que você pensa que você é Pra falar assim comigo Nossa, meu Irineu Eu sou seu pai Eu sou seu pai Cozinha, Zeca GG Tá ligado Tá ligado Fernandinho Boira Matou o pai dele É cozinha, hein Tim Vamos tentar Lá na porta Quem é o Slade O Slade Eu vou precisar Que você tá com a granada Pra destruir Que esse arame lá, mané Faz o que? É o que? Destruiu o arame lá Com o Slade Com a granada Os arames da porta Cesseu, Capitão Ele é da puta Nossa A palco do cara Vá até lá e desative-a Come on, guys Nossa, que Capitão viril Gostou? Me siga Fiquei até excitado Tem valve aqui, Tim Cuidado Trocando carregadores Voltei, hein Vamos nessa Taca aí, taca aí Taca duas pra confirmar Ah, tem Jagger Tem Jagger aí Cuidado Onde fica a câmera Desse lugar aqui Tem uma câmera por aqui Deve ser a da Valk Não A câmera é do mapa mesmo Desse lado aqui tem uma Eu destruí, eu destruí Aí, chega aí Eu vou precisar Que você abafa O som do defuse Com os tiros Fica dando tiro Fica dando tiro Ah, mano Não Não é, mano É porque aí Você tomou o outro Não dá ela Ela atirou, velho Mano do céu Eu não consigo fazer Minha jogada direito Vai se ferrar, mano Agora vamos ter que confiar Nesses três aí Ah, mano Boa, velho Joga de vocês, mano Certo Tem um aí Boa, moleque Sempre confiei, velho Sou o seu maior fã Caraca, velho Overtime Só que ele mirou Todo errado ali Você é o seu maior fã Sempre fui, mano Onde a gente pega agora, Zeca? Cobertura e home título Escutou isso toda hora Não sei, mano É lá mesmo Lá mesmo Vamos ganhar de 5 a 3 Eu ia dizer precoce Você que tá dizendo viado Ah, não é precoce mesmo É precoce Não, agora é viado Não, agora é viado Não, agora é viado Não, por É, por que que você Fala que você é meu pai, Zeca Viado é tão legal Sou o pai dele, mano Para com isso aí Ele não deixa de ser viado Só porque você é pai dele Ai Foi esse barulho que ele fez ontem Aqui na minha cama Ô, louco Você é mais gay que ele, mano? Eu sou Recarregando munição Coletivo ativado Ô, louco, irmão O cara é gamer Os inimigos acharam uma bomba Já pensou se o cara fosse gamer? Eu sou pai 10 segundos restantes 5 segundos de contato Brocliando a porta Brocliando a porta Brocliando Quem brocliou, velho? Caralho, vocês fecharam tudo Segurança Ah, não sou mais capitão não, né? Tô pegando um senso, seu cardíaco Quase Sempre foi seu fã também Levei o meu? Levei o meu? Eles vieram da ruína Ô, você me salvou, mano Ô, Bench Aí tem duas trepes, mano Vem pra cá Se passar aí a gente vai saber Aí já não tem Professor cardíaco preparado Agulhas preparadas RD Cone Agora pode subir essa hashtag Parado aqui, mano É que esse daqui é o melhor lugar pra se ficar Ah, mano Quem é que morre, pô? Você já morreu com o Fuse, hein? Onde que foi esse fio? Na B Na janela? Sim Eu acredito, hein? Se sair na principal aí Olha o teu cara Ah, não, esqueci O cara tá rapel mesmo Tá, ele meteu o pé Nossa, três aqui Cuidado aí Entraram Entraram, mano Entraram onde? Tudo banheiro Tudo banheiro Eu acho que tá banheiro Olha, eu sei que sou cardíaco, mano Então sobe, Zé Entraram, entraram Da onde? Na B Eu falei, mano Entraram Desativador localizado Proteja as bombas E desabilite o desativador Ainda resta um agente inimigo vivo Vai dar cola Caraca, Zeca Na faquinha, mano Que humilhação Boa, time Boa Levei logo Três Sempre confiei Ô, mas ali foi bonito Ficou dois notários No mesmo canto Ali Eu só Falei que Desci a chivada Tinha entrado três, mano Junto, velho Moleque Ó, agora atenção, time Eu quero atenção Estamos entendidos Que porra é essa? Porra, mano Agora eu sou capitão Me respeita Desceu, capitão Hum Hum Vocês têm a obrigação De me carregar, time Não, não, não Aí o capitão já tá Abuso de poder Rapaz Quem é o capitão? Eu quero 30 agachamento Antes de dar o primeiro passo Caralho, eles colocam o drone da Twitch aqui em cima Pra quê, velho? Pra quê, velho? Tem um bagulhinho aí em cima Pra você descer Não, não sei se tem, mas Mas aí eu perco o mó Eu ia destruir as caminhões lá de fora E tal Ah, tá O seu drone achou uma bomba No mesmo lugar que nós? Relax Relax de sinuquinha Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Não, não é o mesmo lugar que nós não Do outro lado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Mano, agora Agora não pode perder essa tática não Ó, tem marotano Que tática, Zé Ô, Zé Eu tava pensando em pura 15, Zé Que que você acha? Fila principal Não Não sei, é melhor A gente vai conseguir plantar Que a gente planta lá naquele pé da sinuca Vamos tentar Nossa, mano Eles estavam pegando spawn ali Nossa, mano Passou ali dentro Ali dentro tem um Ah, eu mosquei, mano Não vi que eles estavam fazendo spawn ali, mano Boa, moleque Tem um aqui, ó Tem um cara aqui no cantinho Foda que a janela lá tá aberta, né, mano Ô, mano Pega o defuso aqui Que eu não quero assumir essa responsabilidade agora, não Ah, você é capitão Vai ter que assumir essa porra É que eu quero dar a volta Não, mas Cuidado Aonde, aonde? Na janela, na janela Janela Tá Boa Caraca, Zé Que eu te revivi na frente da janela, mano Deitei a mulher Deitei, mano Ela tá deitada aí É, a valk Boa, time Caraca Ah, mano Por que que eu não fico em primeiro, velho Eu matei oito, time Aí, na moral, velho Na moral, time Por que que eu não fico Vai escutar agora, quer ver, ó Ah, mano Que ódio, tio To love again